Você está aí sozinha Você está muito carente E já não aguenta tanta solidão E eu preciso carregar a filha do meu coração Nós dois não temos rabo preso Você não me cobra nada, eu não cobro você Podemos ser a gente mesmo Nós não precisamos sorrir sem querer Tô vindo de um amor doente Cheio de ciúme e lamentação Eu preciso carregar a filha do meu coração Que seja eterno enquanto dure E dure para sempre Que venha abençoado por Deus Que seja diferente Que tenha alegria Que ponha fogo em mim Quem é que não quer um amor assim Que seja eterno enquanto dure Esse amor Que dure para sempre Que venha abençoado por Deus Que seja diferente Que tenha alegria Que ponha fogo em mim Quem é que não quer um amor assim Nós dois não temos rabo preso Você não me cobra nada, eu não cobro você Podemos ser Podemos ser a gente mesmo Nós não precisamos sorrir sem querer Tô vindo de um amor doente Tô vindo de um amor doente Cheio de ciúme e lamentação Eu preciso carregar a filha doente Eu preciso carregar a filha do meu coração Que seja eterno enquanto dure Que dure para sempre Que venha abençoado por Deus Que seja diferente Que seja diferente Que tenha alegria Que ponha fogo em mim Quem é que não quer amor assim Que seja eterno enquanto dure Esse amor Que dure para sempre Que venha abençoado por Deus Que venha abençoado por Deus Que seja diferente Que seja diferente Que tenha alegria Que ponha fogo em mim Quem é que não quer amor assim Quem é que não quer amor assim Que seja eterno enquanto dure Esse amor Que dure para sempre Que venha abençoado por Deus Que seja diferente Que seja diferente Que seja diferente Obrigado.